O microfone é pra você falar, você pode falar normal, não precisa olhar pra ele não. Deixa o microfone quieto, coisa nervosa, coisinha nervosa demais. Aí depois tem que gravar lá no computador. É, depois o papai grava no computador. Olá, galerinha do Toy Toy Kids. Não é Toy Toy Kids, é o canal do Pombinho. Oi, gente. Hoje nós temos um vídeo de calopsita. E hoje nós temos uma calopsita legal pra vocês. Quem é a calopsita legal? Ela se chama Pombinho. E ele gosta de voar e fazer muita bobeira. E o que eu falo pra você sempre, pra você chegar perto do Pombinho? Bem devagar. Por que eu falo pra você chegar perto do Pombinho devagar? Porque ele se assusta. Exatamente. Por que ele se assusta? Porque ele é um passarinho pequenininho. Então, gente, se aproximem bem devagar dele, para ele não sair voando. Tá bom? Isso aí. Isso aí serve pra quê? Isso aí serve pro Pombinho ficar mansinho e não ficar com medo de você. Porque as calopsitas são passarinhos muito pequenos e eles podem se machucar. Se você apertar eles, cair em cima deles, fazer qualquer coisa. E como eles são muito pequenininhos e eles têm medo de se machucar, eles são muito assustados. É. Quando eu caio, quando eu atropeço, algumas vezes eu posso cair em cima deles. Exatamente. Por isso que tem que tomar cuidado. Então. Quando você chega perto dele muito rápido, o que acontece? Ele sai voando. Ele foge, ele sai voando. Deixa eu falar. Qual? Então, amigos, eu quero que todo mundo deixe o like e clicar no sininho lá no canal. Para vocês virem mais vídeos de calopsita. Mas aí você fala no final. Isso você fala no final. Mas isso é o final. É o final do vídeo. Você não quer falar mais nada do Pombinho? Sobre o Pombinho ser mansinho e ele gostar de você? E que ele aprendeu a gostar de você? Então, gente, eu quero que todo mundo deixe o sininho e... Não, fala que o Pombinho agora gosta de você, que ele tinha medo, mas agora ele gosta de você. O Pombinho gosta de mim, mas agora ele é muito mansinho. Aham. E ele gosta de pousar na televisão. Também, também. Mas por que ele corria de você? Porque quando você era pequenininho, você era muito, muito desengonçado. Aí, papai. Fica quieto aqui, Pombinho. Pombinho, vem aqui. Você assustou ele. É. Vem cá, Pombinho. Vem aqui, seu bolo. Fica aí que eu vou pegar o Pombinho. Vem cá. Vem aqui, seu Pombinho. Fica aqui para você ficar no vídeo com a gente. E você fica quietinha para não assustar o Pombinho. Mas aí fala. Por que o Pombinho agora gosta de você? Porque você aprendeu. Beijinho. Beijinho. Muito bom. Por que o Pombinho agora gosta de você? Porque eu sou irmã dele. É, você é irmã dele. Mas por que agora ele não foge de você? Porque eu sou um boazinho com ele, né? Exatamente. Porque você aprendeu. Beijinho. Beijinho. Para de malcriação, vocês dois. Beijinho. Fugiu. Pronto. Ah, ele não quer dar beijo toda hora, não. Mas é porque você aprendeu a chegar nele devagarinho. Como você aprendeu a chegar nele devagarinho, ele não tem mais medo de você. Então, gente. Amanhã a gente vai chegar com... Então, amanhã a gente vai chegar com mais uma calopsita. Mais uma? Qual é o nome da outra calopsita? Lala. É o Lala. Então, amanhã nós vamos chegar com uma calopsita chamada Lala. Isso. E vocês têm que tomar cuidado porque ele é bem... Olha ali, olha ali. E vocês têm que tomar cuidado porque ele é meio bravinho. Tchau. Tchau. Não, deixa o like no canal e clica no sino. Tchau. Tchau. E fala valeu. Valeu. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.